Um aparelho de radiação ultravioleta é a nova pasta de TecCorona nas ações de combate à Covid-19. Basta um minuto de ação sobre um metro quadrado de superfície para eliminar qualquer vírus. A radiação atinge a capa proteica e o material genético do vírus, e os pesquisadores agora buscam reduzir esse tempo de exposição. O primeiro aparelho, uma espécie de rota, foi montado em Rio Grande pelo IFRS, com a FURG, a UFSM e a UNISC. O objetivo é que, depois de uma fase de testes nos hospitais de Rio Grande e Santa Cruz do Sul, os protótipos sejam avaliados pela Anvisa para terem o uso liberado. Anvisa